Vamos pro quadro? Vamos. E aí, vocês querem falar mais alguma outra coisa? Eu quero o quadro. Vamos pro quadro. Antes, explica pras pessoas, Renata, como é que funciona. Eu tô suando um pouco. É o vinho, né? É. É o que eu tenho que explicar como é o quadro, né? Não, não. Explica como é que é o aplicativo que você usa pra fazer montagem. Você baixa, aí você faz a montagem. Você tá bêbada, né? Eu tô um pouco, eu tô um pouco. Precisa ligar esse ar-condicionado, porque eu não tô acostumada a beber. Ô, nenenzinho. Tristeza. Que tristeza. Aí, o que acontece hoje? O limite do humor nada mais é do que o quem chega lá do Gilopes. Então, todos os comediantes que estão aqui, eles têm dois minutos. Mas depende, porque um é garantido e o outro só se a gente aceitar. De nós quatro, vocês têm que ter três verdes, porque a gente tem as plaquinhas aqui. E a gente vai julgar. Aí, hoje, a gente pré-selecionou cinco comediantes. Lembrando que vai ter a final do mês, né? Já tem um classificado. Como é que é o nome do menino? Não tem a menor ideia. Não faz ideia do menino que passou. Como é que é o nome dele, diretor? O da outra semana? Vamos ver se tá aqui. Se tiver aqui no papão, eu vou lembrar. Foi o Gabão. Gabão. Os da semana... O Gabão é bem gato. Vocês viram como ele é gato? Calma aí, meu. Foi o Alan. Foi o Alan? Alan Cuxinier. Foi o que falou o texto do Netão Bom Bife. Eu lembro só das piadas. Foi o Alan. Foi. Do Netão Bom Bife. Tá escrito aqui na minha folha. Disse não para a de Lopes. Foi? Ele falou um nome para você? Que foi você que tentou comprar as piadas dele do assunto. Foi ele, não foi? Então foi o Alan. Peraí, você tentou comprar as piadas. Você não assiste o programa, né? Não, é muito longo. Eu quero saber por quanto você quis comprar as piadas dele. Porque eu sei quanto o Nando compra. Não, era para ele passar direto para a final. Ganhar um mês. Ganhar um mês. Ganhar um troféu. Porque tem o troféu para o campeão. Cadê o troféuzinho do campeão? Não, esse é o do podcast 300. O troféu do mês está aqui. Está atrás do Guima. Esse é o de novembro. Chinelinha vaiana. Lembrando que o dia de outubro, a campeã foi a Gabi Vergara. Verdade, entreguei em mãos. Desde novembro, não tivemos campeão. Mas dezembro está aí o troféu feito pelo nosso queridíssimo membro, o Fio Artesão. Você também vai ganhar o kit da Insider, que a Gabi ganhou o kitzinho da Insider. Docinho da Nancy. Todas essas papagaiadas. Só não abriu meu solo porque ainda não teve show. Mas vai ter e ela vai abrir o solo quando tiver o show. E outra coisa. Outra coisa. Se a pessoa quiser entrar no grupo do Limite do Humor... Como é que faz? Está no link na descrição. Daí você entra lá, mas isso não quer dizer que você está participando. Quer dizer que você está lá. E daí, quando abre para o Limite do Humor, a gente faz ali uma enquete para saber quem pode. E o que eu fiz? Eu já separei também todo mundo que participou para uma possível repescagem. Será que pode acontecer uma repescagem de Lopes? Não sei. Vamos ver. Vou deixar para o ano que vem. Coisas para o ano que vem. Mas lembrando que vai ter a votação para ver quem vai ser votado aqui. Sim. Se passarem duas... Pelo menos duas pessoas tiverem três verdes, vai ter a votação em você do chat. Pode votar no seu preferido aí e cada um de nós vai dar o voto. A galera pode dar opinião. A galera dos membros também. Vamos lá. A primeira participante é uma moça, hein? O Luciano Guima, se você fosse apostar, você diria que é neném? Nenenzinha. Gata? Nenenzinha. É isso que você espera, então, da primeira candidata. É isso. É a Tatá Mendonça, é isso? Cadê ela? Isso. Tá na tela, Tatá? Cadê? Não estamos vendo a Tatá. Não sei se eu estou na tela. Ah, pelo jeito a Tatá também não está vendo a gente. Está me vendo? Tudo bom? A gente está te vendo, Tatá. Está ótimo. Ah, está ótimo. Não, põe mais para cima a câmera. Põe mais para cima a câmera que está mexendo na câmera e está mostrando suas pernas para os outros. Aê, está perfeito assim. Isso, assim está ótimo. Amor, estou falando que você está mostrando minhas pernas. Está mostrando, amor. O que é isso, amor? Está bom, está bom. Está bom, está bom. Oi, está ótimo. Ô, Tatá, fala um pouquinho sobre você antes de começar. Quanto tempo você faz comédia, essas coisas. Só para a gente testar seu áudio, por favor. Oi, galera. Oi, 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 está bom o áudio dela, né? Está bom, está certo, a internet também está boa. Está bom, então vamos... Depois a gente conversa, vai estar o cronômetro na tela aí. Quando der um minuto, a gente vai avisar você se você passou ou não. Se você passou, você faz o outro minuto. Se não, vai ouvir esculacho da Renata, tá? É assim que funciona. Seu, Di. Seu. Boa sorte, Tata. Cronômetro na tela, começando o limite do humor. Vai! Galera, já queria dizer que eu sou cega total mesmo. Não enxergo nem vulto, nem sombra. Até porque eu moro sozinha, se enxergar vulto ou sombra, eu vou ter um medo do caralho, eu não enxergo. Real. Além de cega, uma assombrada também não dá, né? E, tipo, a galera me questionou. Tata, mas o Jefinho Farias enxerga vulto. Falei, oxe, agora tudo que o Jefinho faz, eu vou fazer também. Semana passada eu tava chupando uns pau, acho que ele não vai querer também, não. Ai, a galera tem muita dúvida. Falaram assim pra mim esses dias, eu fui viajar. E uma senhora falou pra mim, você tá sozinha? Não veio ninguém com você? Você é abandonada? Não tem ninguém? Eu falei assim, não, eu tenho até filhos. Aí ela falou, oxe, quem fez isso com você, minha filha? Eu falei, senhora, botar a cenoura pra dentro faz muito bem pras vistas. Ai, ai. E respondendo todas as dúvidas, a galera também me perguntou. Tata, como você faz pra pegar os boys? Tipo, você sofre muito preconceito? Eu falei, não. Aí falaram, como não? Você é cega? Ah, galera, eu penso assim, na horizontal de quatro, fazendo anal, todo mundo é igual. Já diria o Ronaldo Fenômeno, não é mesmo? Ai, ai. E, galera, eu entrei pro Tinder agora e tô solteira. E chegou no encontro, o boy ficou assustado, falou, tá porra, você é cega? Eu falei, sou. Aí ela, o que que aconteceu? Eu falei, ih, é terapia? Tava escrito match, achei que a gente ia fazer outra coisa. Aí ele falou assim pra mim, não, me conta. Eu fiquei cega por causa do câncer, mas, tipo, isso não vai dar impacto, entendeu? Porque minhas amigas avisaram, amiga, vai pro encontro, mas toma cuidado, porque lá os boys são, tipo, muito desparafusados, entendeu? Da cabeça, eles são tudo doidos. Toma cuidado. Deu tempo, dois minutos, chegou lá. Chegou lá. Tudo verdinho, hein? Deu tempo do quê, pelo amor de Deus? Deu o seu tempo de fazer a sua parte. Já fez sua apresentação, você chegou lá, dois minutos. A gente não falou pra você continuar, porque você já tava muito engatado, a gente não quis atrapalhar o seu raciocínio. Mas todo mundo levantou a placa verde pra você, Tatá. Boa. Ai, para. E vocês querem fazer alguma pergunta pra ela, antes de analisar e julgar, que é o que a gente gosta? É, Tatá, quando eu vi que você tava no grupo, eu fiquei muito feliz, porque eu gosto do seu trabalho, então eu sou muito feliz com isso, é só isso que eu queria falar. Você gosta do trabalho dela? Ai, achei porque é verdadeira. É, já achei muito babassão de ovo, tô mudando meu voto agora. Vou mudar, porque quando tem... Põe um livro de regras na tela. A gente só obedece regras aqui. Se o participante fica babando o ovo de um dos jurados e o jurado baba ovo do participante, o que que tá escrito aí no livro? No livro, que é exatamente o parágrafo 23, apostoficatório... Na verdade, eu nem gosto muito dela, Tadinha. Olha lá, viu? Aqui, ó. É unilateral, eu acho que você tem que relevar. Tá falando que perde um voto. Perdeu um voto. Perdeu um voto, mas continuou classificada. Cuidado que você vai responder a partir de agora que você pode ser eliminada, viu? Cuidado. Ô, Murilo Moraes, o que que você achou? Você que sempre foi contra cego fazer comércio. Sim, sempre foi contra. Eu acho que o pessoal tem que se enxergar mais. Mas eu acho que tem muito punch, Tadá, por quatro meses, assim, tá fazendo comédia quatro meses e já tem a métrica muito boa de piada. Não ficou enrolando pra dar a primeira piada, como a gente já tinha falado aqui em semanas passadas que aconteceu, de dar muito setup. É verdade. Então eu acho que já tem bastante a métrica boa de piada. Tem piadas boas. Deu aquela tag do Ronaldo ali que eu não tava esperando. Também não. Por exemplo, então... Tadá. Tadá. Tadá, tá me ouvindo. Quantos dedos eu tô mostrando aqui? Eu não tô vendo, caralho. Mas chuta! É o quê? Falhou. Quantos dedos? Chuta o número. Eu não. Você vai me dar um tapa? Igual do Afonso. Ele tem referência, tá vendo? É, que eu queria ver, porque o Jefinho acertou. Queria ver que tipo de cego que ela é. Porque o Jefinho fala que é cego, eu tenho minhas dúvidas. Aí vai saber se ela não tá me sentindo louco, né? Exatamente. Hoje em dia... Só pra ter piada de cego. É lógico, é lógico. Né, Luciano Guimar? Você que é um puta de um vaselina já. Pessoas que enxergam. Imagina com a cego. Fala aí o que você achou. Não, eu gostei muito. Eu gosto do trabalho da Tatá também. Mas não tanto pra ela perder um ponto. Então, é... Eu achei que ela tem... Igual o Murilo falou, ela tá com um ritmo bom, assim, pra quatro meses. Né, vem com muita piada. E... Com os comentários, assim, que a gente não... Às vezes não espera. Ela vem depois do punch, assim, gente. E, ó, ela achou engraçada. E ela tava no Tinder. Você marcou em Contra Cegas? Toma cuidado no Tinder, porque tem uma amiga minha que tava nesse negócio aí. Mas ela pediu pra não citar nomes. Então não vamos citar o nome da nossa amiga. Aí o cara deu... Deu... Como é que fala? É o match? Match. Deu match. Só que depois eu acho que o cara se arrependeu. E aí ele... Qual que é a palavra que usa quando o cara desfaz o match? Covarde. O match. É, enfim. Daí minha amiga me contou que ela ficou bem impactada durante um tempo. E o pior é que essa pessoa é da comédia. É. Então o cara que desfez o match tá envolvido na comédia. É. Só que não podemos dar fofocas. O cara ficou mal na fotografia. Ficou. O que que os Olhos Feios estão falando? Por falar... A sorte sua. Nessas horas é bom ser cego. Não precisa ver o pessoal dos Olhos Feios. Só. O... A galera... O do Rigache deu 6,5. O Fio Artesão, 6. O Elio Soares nota 6 também. A Lisa, a Anne, nota 6,5. A Vanessa deu nota 5. Ih, o pessoal não gosta disso. O Gilead... O Gilead falou aqui... Tá ao vivo mesmo ou é fake? Tá ao vivo, Gilead. Exatamente às 3,22. Olha aqui. Eu uso o Pratas. Eu tiro o meu Olho e dou na sua mão e meu parceiro. As piadas são boas. É... O do Rigache tá falando aqui. O Charles também deu nota 6. A Vanessa Vieira mandou. Tira as bolas da Tatá da Boca, da Renata. Que isso. O Gilead deu 6,5. Eu gosto dela. E é isso. Tá ao vivo. A Lisa confirmou aqui. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Galera do Unifeios, gostou. Não adorou, mas gostou. Tá. Então, tchau, Tatá. Obrigado, Tatá. Você volta pra votação, a não ser que ninguém torce agora pra todo mundo se fuder que você já tá na final, tá? Exato. Torce contra as pessoas. Obrigada, galera. Parabéns, Tatá. Pro próximo. Beijos. Muito obrigada. Valeu. Não, nunca mais mande beijo, tá? Você é open. Não pode mandar beijo pra comediantes profissionais. Quem que é o próximo? Tô bem bêbado. Numa dessa, os mentes acontecem. O próximo é o Dudu Moura. Cuidado aí, não vai cair nessa porra que a amiga minha se fudeu nesse negócio aí de Tinder. Dudu Moura, põe na tela. Tá casada hoje. É o Dudu Moura mesmo? Dudu Moura. Eu tô suando de ligoar. Não. Tira a blusa, Renan. Não quero. Também você tá de jaquetão. Você tá atualizando o Friends, porra? Não, acho que agora não é o Dudu Moura, não. É o Dudu Moura? É o Naglisson Gomes. Será que eu tô na sala, velho? Naglisson Gomes tá aparecendo ali. É o Dudu, mas ele tá com outro nome. Só falta ele ligar o webcam. Liga a sua câmera, ô mula. É o Eduardo, galera. Então, mas liga a câmera, a gente não tá ativendo, porra. Fala, Dudu. Eu tô jogando Call of Duty. Quê? Ah, ele tá jogando Call of Duty, é por isso. Ah, tá. Ah, tá. Então, mano, desculpa, não queria atrapalhar o seu jogo. Tira ele, vamos pro próximo. Vamos pro próximo, ele tá ocupado jogando. Vai o próximo, por favor. Tira ele da tela, não vai mais participar. Não vai mais. Tira ele da tela. Tira, diretor. Tá jogando, pô. Eu não quero atrapalhar o jogo da pessoa. Foi o cara, o amigo dele que fez a piada. Só cumpriu o lado. Não, até escrever aqui, o Dudu é o que gosta de jogar, né? O Dudu Moura. Eu gosto muito do Dudu. Gosta de jogar. Mas tá no livro da regra, né? Não tá fazendo nada errado. Isso, a gente já falou isso aqui em outros programas, inclusive. Que a regra é clara. Quando você tá na regra, quando você tá participando do quadro, não é pra ficar dirigindo, jogando. É lógico. A gente já eliminou outro porque tava dirigindo. Sim, vai ser. E a regra é clara. A regra não deixa dúvidas. O próximo é o Fábio. Fábio DeLorean? É o próximo, é o Fábio? O DeLorean é o carro do... Cadê ele? Põe na tela. Você tá muito... Eu não bebo, eu não bebo. Ainda bem que a Renata vai de moto. Próximo é o Fábio. Fábio, por que você tá de xuxinha? Por que você tá de xuxinha, Fábio? Porque se eu soltava o meu cabelo, vocês não iam gostar muito, não. Ele ia preencher a tela inteira, bro. Você usa xuxinha? Quantos anos você tem, Fábio? Eu tenho 43, fiz sábado. Que legal participar hoje. Você não acha que é meio ridículo um senhor de 43 anos usar xuxinha? Xuxinha. É assim que você pretende virar um grande comediante? Você vai ser o comediante da xuxinha? É, é o comediante da xuxinha. Então vamos lá. Fábio xuxinha, põe o minuto dele na tela. Por favor, diretor. Bota o minuto. Fica à vontade. É, ele tá no fundo verde, croma aqui. Vai ter umas... Vai ter. Vai ter coisa visual pra mim. Tomara, pra ver. É o último. Então põe lá na tela o minuto. Não tá aparecendo pra mim, o diretor. Apareceu agora. Vai lá, Fábio. Fábio, boa sorte. Valeu. E aí, galera, beleza? Eu sou o Fábio Delorean. O Delorean do meu nome é referência ao De Volta para o Futuro, né? Quem é velho vai entender. Quem não, tem que dar um Google, né? E falando do meu cabelo, que nem o Di falou aí, isso aqui é respeito à vida. Isso aqui é por causa da pandemia. Eu gordo pra caralho, com medo do caralho de morrer. Nunca saí de casa pra nada, nem pra cortar o cabelo, meu irmão. Como vocês estão vendo, eu sou realmente caprichado na gordura, né? Um beijo pra Renata também. E galera, gordo só se fode, galera. Já começando pelo banho, por exemplo. Você que é gordo aí, você alcança o seu próprio cu pra lavar durante o banho? Cara, eu sei que eu tô gordo imenso, imenso mesmo, quando eu tenho dificuldade pra alcançar meu cu. Porque eu vou lavar e parece que tem um elástico me prendendo, entendeu? E dá cãibra o caralho. Então fica aí a dica, pessoal. Se você quer saber se você tá imensamente gordo, é se você alcança ou não o seu cu. Beleza? E, cara, gordo fazendo sexo, cara. O cara cansa por qualquer coisa. Não chegou lá. Causou polêmicas aqui que eu quero debater com meus colegas jurados. Eu já botei mais um pouco do meu putz vinho aqui. Mas o verde do dia vale por dois? Calma aí, calma aí. Não fala não, tá? Agora é só ficar quietinho pra eu não mudar meu voto. Mesmo que parece. Deixa eu falar uma coisa, deixa eu falar uma coisa. É assim, eu sou um grande defensor das piadas de baleona. Porque são sempre as que me acertam muito. Eu acho que por mais que a piada não foi aquela mais surpreendente, é uma piada de baleona. E qualquer piada de baleona... Você gosta, hein? É por lei. Põe o livro de regra aí. O que que diz sobre piadas de baleona no livro de regras, o Murilo Moraes? Olha aí, você que tá com o papel na mão ali. É, parágrafo 32 de julho de 2019. Piadas de baleona são as piadas mais engraçadas do mundo, segundo o Dilopes. Tá no livro de regra. Então, é uma piada de baleona. Sim. É, eu achei... Mas faltou o punch. Calma aí, como assim faltou o punch? Faltou. Você não achou engraçado? Não, nessa hora não. Essa hora foi engraçado, só que demorou 35 segundos pra chegar a essa piada, entendeu? Ó, primeiro, Fábio DeLoren é do De Volta Pro Futuro. Daí ele passou reto. Não sabe, joga no Google. Cadê o punch? Zero. Aí ele veio de novo falando assim. Não tá mais apontido. Jamais, eu tô apontando pra lá. Quem fez a piada foi ele, hein? Aí veio o segundo falando assim. O segundo veio falando assim, ó. Da trancinha. Ah, trancinha, pandemia, não cortei. Não entendi a piada, porque não teve punch. Não, não teve piada. Ele só deu informação. Aí a única coisa que foi engraçada é porque você falar, o gordo não alcança o cu. É engraçado porque cu e gordo, entendeu? Mas cadê o punch? Eu quero o punch. O punch. Eu achei muito bom. Cadê uma comparação? Eu sou baleona. Ele falou exatamente, eu sou uma baleona. Igual você. Não, e ele ainda falou que é igual a mim. Lembra disso? Lembra disso? Não, mas pra mim, você tá bom. Ele mandou um beijo pra renar. Foi bom, foi bom. Tá vendo que você é vaticina? Porque a outra ficou pagando pau, falando que te amava, aí você deu verdinho. Não, ela tinha punch. A gente tá falando sobre punch ou não. Por exemplo, eu alcance o meu cu. Faz o gordo de ele ter aqui, ó, Fábio. Não, ele acertou. Mas o pessoal do Olifês tá discordando da gente aqui, ó. A Nancy deu nota 8 pra ele. A Vanessa Vieira nota 7,5. O Gilead deu nota 8,5. A Carol Jorge nota 9. Pessoal do... A Anne Ritter aqui, ó, nota 8. Pessoal do Olifês tá adorando. E posso te falar uma coisa? Vocês sabem quem é esse cara aqui. Ele é do Olifês. Não, ele deu uma treta. Ele é brigado com o pessoal do Olifês. Os Olifês não gostam dele. Só que a piada dele foi tão boa que os caras deixaram de lado as diferenças pessoais e deram boas notas. O Olifês tá sendo vaselina. Como é que... Calma aí, calma aí. Calma aí. Calma aí. Não, não, não. Never estou cansado. Putite! Putite! Ele perdeu a seleção. Perdeu a Copa. Ô, de Lopes. Nunca mais dê vinho pra Renata, tá? Nunca mais. Ela tá vermelhona. Alegra, vinho. Ela tá vermelhona. Tá no livro de regra. Tá no livro. Tá no livro de alegra. Pera aí que você tem que ligar o ar. A questão é assim, ó. Deixa eu te explicar. Ó. Um minuto, 30 segundos, zero punch. O outro, ele usou clichê de gordo e cu. Não vale. Nove, Olifês, não tá sendo justo. Você não pode falar que não vale. Você tem que deixar ele fazer a... Não, pera aí. 30 segundos, ter gordo e cu. Gordo e cu. Pera aí, corta o microfone da Renata. Corta o microfone da Renata. Tá falando muito. Traz mais uma garrafa de vinho aqui pra nós. Corta o microfone dela e pega mais vinho. Ó. Luciano Guima, que é o maior vasilina. Você deu vermelho, né? Dei vermelho. Ó, você ganhou um vermelho do maior vasilina do Brasil. Ó, você tá falando que eu sou vasilina, mas semana passada eu dei três vermelhos. É verdade, você tá mudando. 2023 vai ter um novo Guima aqui. É isso. O que você achou da Baleona de Volta pro Futuro? Eu achei que ela tá bêbada. Ô, ô, ô. O Miquel tá mudado. Então, não. Achei só que demorou pra vir um punch, porque ele deu as informações e não deu piada. Isso é verdade, Fábio. Você perdeu um tempo. Você já devia ter. A primeira coisa que você tinha que falar quando você entrar no palco, vai falar Eu sou gordo e a gente... Eu alcanço o cu. Não, porque... É muito bom, mano. Você entendeu porque ele é gordo? Não consegue. É. Porque quando você... Limpa a bunda na quina. Ah, não consegue limpar a bunda porque é gordão. Eu alcanço o meu cu, Fábio. Não, mas eu acho que quando você dá informação... Ah, meu nome é DeLorean. Quando você traz uma informação, você tem que vir com a piada. Esse nome... Desculpa, Guima, eu odeio te interromper, você sabe disso. Mas em cima do seu raciocínio... Como se o programa fosse... Você tá criticando porque ele não fez piada com o DeLorean. Uma curiosidade. É nome artístico ou é sobrenome mesmo? É nome artístico e... Ah, não. Então você vacilou muito. Aí o Guima tem muita... Pô, é o nome artístico e não tem piada disso, Guima? É, aí ele falou da chuquinha, do cabelo, né? Porque não deu tempo de cortar o cabelo. Não, é só mais uma informação sem piada. Então, demorou pra vir o primeiro punch, apesar da Renata não ter gostado. Você gostou das piadas de gordo dele? Eu gostei, foi clichê, mas é uma piada que acerta, que é engraçada, mas... Mas qual é o punch? Eu sou gordo, você sabe que é gordo quando você não alcança o cu. Não, não, calma aí. Isso é a premissa. Isso é a premissa. Mas se a premissa... Cadê o punch? Se a premissa é engraçada, já não te acerta. Não, peraí. Eu quero o punch, porque a premissa é engraçada. Ok, mas o punch... Põe o livro de regras na tela. Só tem um jeito de resolver isso. Livro de regras na tela. Gente! É o seguinte. Tá na regra, parágrafo 12, baleonas. Tem ali o que a gente fala de baleonas. Quando gera polêmica sobre a premissa, o punch, e acertou muito um, não acertou nada o outro. Só tem um jeito de resolver com o quê? Democracia. O que isso que é a grande marca desse podcast é a democracia. Então é o seguinte. Põe mais um minuto na tela ali, por favor, diretor. E a imparcialidade, né? Põe mais um... Você tá brava? Você quer questionar? Não, eu tô falando que este programa é um programa imparcial, justo. E você ofendeu meus onifeios. Eu não gosto, hein? Onifeios não estão sendo honestos. Não, não... Que é isso! Calma, que é isso! Eu tenho denúncia. O Fio trabalha com madeira. Tem nada mais honesto que eu vou trabalhar com madeira. O cara é carpinteiro. É o cara que tem tesão no nome. É o cara de pau. Você acha que ele é honesto? Porque eu tenho denúncia... Nancy, não mande mais seus docinhos pra Renata, hein? Primeiro porque ela te acha desonesta. Vaselina, vaselina. Te acha filha da puta. Acha seu doce ruim. Não, veio todo mundo. Ê! Você sabia que eu recebi... E depois vai dar vontade de cagar, ela não vai conseguir vir em pau. Vai ter que tomar banho. Você sabia que eu recebi... Vai tomar hidromel, então. Nossa! Abre aqui pra nós. Nossa, gente, eu tô de moto. Vocês estão de brincadeira. Não, você tá no sofá, tá de moto. Vai tomar hidromel. É o último programa do ano. Eu não gosto de ver a Renata... Se tem uma pessoa que eu protejo sempre, é a Renata. Sim. Porque pra... Ó, esses dois aqui foram contra. Foram contra. Quando eu falei, vamos trazer a Renata lá do podcast? Não. Traz o Bruno Romano. Foi o que o Coisa falou. Traz o Bruno Romano do Minhoca. Guima cria o Sartório. Eu falei, não. Renata vai ter a possibilidade de mudar de carreira. Porque ela trabalha com gente ruim. De energia pesada, né? Clube do Minhoca. Bruna Luiz. Uma energia pesadíssima dessa gente. Tenho que trazer ela pro ambiente bom. Ambiente família no Seno Guima. É isso. Que foi o que mudou a sua vida. Foi, pô. Mudou. O que que era o Guima antes de trabalhar aqui? Nada. E o que é o Guima agora que trabalha aqui? Nada. É. E o que era a Renata antes de trabalhar aqui? Nada. O que que vai ser a Renata agora quando ela vai ser mandada embora porque tá bêbada no serviço? Não vai ser nada bêbada. Nada alcoolizado. Dá aqui o chorinho. Vai tirar esse bagulho de vinho. Tá alegrezinho. Calma aí. Para de falar. O Open não fala. O Open não fala. Calma aí. Ó. Seguinte. Põe um minuto na tela que a gente vai dar hidromel pra Renata. Você viu que lindo que ficou o vídeo? Ó. Põe. Diretor. Depois eu te mando. Pode pôr. Não é pra atrapalhar. Um minuto na tela. Você vai ter um minuto pra fazer agora. Independente. Vai ser bom. Você vai ser. Vai ser pra votação. Se for ruim. Vai ser até. Vou tirar do chat. Vai ser eliminado já direto. Tá. Já vamos tirar da... Mano. Vamos bloquear ele do olho e fez também. Vai lá o Xuxinha. Põe um minuto na tela. Tem que cortar aqui. Galera. Gordo fazendo sexo, galera. Primeira coisa. Cansa por nada. Cansa por nada. E dói tudo. Dói tudo. Se você tá... A mulher tá de quatro. Se você tá de joelho na cama. Pode ser confortável e tudo. Começa a pegar fogo no teu joelho. Né? E outra. Se a tua parceira é gorda. Tem um... Como é o meu caso, por exemplo. Quando eu tô fazendo sexo com a minha esposa, né? Tem hora que a buceta dela cospe o teu pinto pra fora, viado. Você tá ali. Você tenta, tenta, tenta. Quando você encontra uma posição legal. O teu pinto entra. Aí a tua barriga empurra dela. A barriga dela empurra a tua. E pá! Sai um tiro assim. É o teu pinto saindo da buceta. É foda, é foda. E, sem contar, quando um dos dois... De mim pra ser cavaleiro. Às vezes eu, porra, eu tô no meio do sexo ali. Eu vou dar uma peidada. E eu falo, caralho, será que vai ser barulhento ou não? Eu pego, abro a bunda assim, pra sair aquele peido... Aquele que não faz barulho. E aí, quando não vem fedor, beleza. Mas quando vem, eu falo, caralho, e agora? Eu vou tentar cheirar tudo antes que ela sinta. E aí é isso aí, galera. E aí é isso aí. E essa foi a apresentação da Priscila da Turma. A TV colou, assim... Ó, deixa eu falar um bagulho. Você nem sabe o que você vai falar. O vinho tá subindo. Calma aí, Marco Scott. O vinho tá subindo. E é o bagulho seguinte. Deu um milho pra ele. Ninguém... Não, não encosta em mim. Ninguém... Ninguém... Ninguém levantou placa. Não. Mas era pra levantar? E tá na regra. Põe o livro na regra. Põe o livro na regra. Diretor, cadê o livro? Põe na regra. Põe na tela. Isso. Parágrafo 79. Quando o cara se apresenta por um minuto e nenhuma placa é levantada, automaticamente ele tem... Mais um minuto na tela. Põe, diretor. Um minuto na tela. Um minuto na tela. É agora. É pra votar, hein? Põe um minuto na tela. Vamos votar. Vai. Um minuto na tela. Vai lá. Fábio DeLorean com vocês. Porra, às vezes o cara vai pegar uma fila. Qualquer lugar que tenha fila, o gordo já se fode. Ele sabe que vai ficar com o pé pegando fogo, né? E outra. O gordo, às vezes, tá rindo que você tá dando a gargalhada, aquela gostosa. Ele peida durante a risada, viado. Ah, 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 prara! Aí a galera olha assim. Começa a rir com a galera e tal. É foda. Sem contar que às vezes você tá rindo. Ah, 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 ah. Se dá uma roncada assim. Meu irmão, o gordo passa vergonha. É foda. Passa vergonha mesmo. E outra. Tem um lance que o pessoal fala, os médicos, né? Que o tesão interrompe a cagada, a mijada e tal. Mas esquecer de avisar isso pro cu. Que às vezes você tá no meio do sexo e tal. E dá realmente aquela vontade de peidar. Você não sabe se vai vir um peido barulhento. Se vai vir um peido que não é barulhento. Ou se vai vir o peido da buceta da mulher. Que a mulher tem esse artifício. Que às vezes vem aquele barulhão. Prá! Aí ela, ah, ah, a minha buceta fez barulho. Aí você para o movimento e vai o prá de novo. Você fala, ei, mano, não me vim até aí. Chego lá! 3x1, hein? Aos trancos e barrancos. É a seleção da Croácia. É. Parecia morta. Parecia morta. Aí o Petkovic chegou. O Petkovic fez o gol. Vamos ligar o ar, né? Pelo amor de Deus. Deu um calor do caralho. Ó, Fábio, você tá pra votação. Então você e a menina... Tá, 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 tá. Então já anotei aqui, ó. Valeu, galera, valeu. Já, já você volta, hein, Fabião. É. Ó, igual o pênalti que não aconteceu do Brasil, que a bola foi na mão, hein. Você tem alguma coisa pra falar? Não, não, tá ótimo. Tá tranquilo. Quer falar alguma coisa? Você fala. É assim, eu não peido tanto do jeito que ele falou. E cara que não consegue comer gorda é porque tem o pau pequeno. Pode passar. Que isso, cara. Que isso. Agora que chegou o hidromel, ela nem tinha tomado ainda, é isso mesmo? Calma, mas você tá muito triste. Toma o hidromel, pô. Só tô avisando. A última vez que alguém tomou o hidromel, o iPhone saiu do flow. Vamos pro próximo. É docinho. Quer passar ao vinho. Valeu, pessoal. Sai fora. Não tirou ele da tela ainda porque, diretor. Ah, isso é docinho mesmo. Eu queria saber o que o tio Bira... Pera aí, pera aí, pera aí. Calma aí. Desculpa, desculpa. Calma, eu preciso interromper. É o último do ano. É o último do ano. Eu preciso interromper. Deixa eu mandar uma imagem pra Isa aqui. Que chegou no OnlyFails. É uma imagem que tem que ser colocada na tela. Ô Isa, já sobe agora essa imagem. Acabei de te mandar no WhatsApp aí. É uma cara que representa muita coisa. É uma cara que representa toda a satisfação da Renata em estar aqui hoje. Eu, que sou muito conhecido, né? Por ser feliz nos lugares que eu tô. Eu queria... Eu queria... Aqui... Põe na tela aí, ô Isa, a imagem da nossa querida Renata Saísa. Renata assistindo o Delore. É, a Renata assistindo o Fábio Delore. E... É aquilo que eu falo, né? O vinho entra... A verdade sai. Na naturalidade sai. Tem alguma coisa pra comentar mais? Impressionada com tanta qualidade. É, tanto punch. Eu tô todo filho da puta. Eu tô babando. Vamos se recompor aqui. Próximo na tela. Eu chamo intervalo. É o André. Tá igual um avatar. O André, põe o André na tela. Depois eu tenho aniversário da minha sobrinha de 5 anos. Vai chegar como? Eu vou chegar aquela tia com o Vasco em Fumadero falando... Ah, e os namoradinhos? Cadê o André? André Foster. Opa, tarde. Esse não foi aquele cara que a gente excluiu ele? Não. Não, não, pô. Não? Não foi? Nunca participou. Não, já basta a vida. Aê, pô. André, é o seguinte. Seu áudio tá bom. Não vou falar muito, mas eu reparei um negócio. O quê? Talvez venha a piada de gorda aí, hein? Calma aí, né? Talvez. Um minuto... Calma aí, diretor. Você já deu play. Minuto na tela. Quando eu autorizar... A gente já bebeu essa bebida aí de baixo, viu? Tá, vocês têm que... Diretor não fala, né? Diretor aperta o botão. Aperta o botão, um minuto. Mas todo o problema ele não aprendeu ainda. Aperta o botão, um minuto. Só apertar. Isso. Agora... Não! Tá rolando o tempo. Não, 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 não. No último do ano eu não vou admitir. Erro. Não vai ter erro no último do ano, não. Não, é isso. Não. Um minuto na tela. Com vocês, no limite do humor, André Foster. Vai lá, André. Fala, galera. Meu nome é André. Eu queria já começar falando que a comédia salvou minha vida, que eu percebi que eu sou um cara que eu não presto pra nada, cara. Eu tentei nessa vida minha até, tentei vender droga, não consegui. Nenhum traficante queria trabalhar comigo, que não quer contratar um cara que não toma conta da boca, saca? E eu gosto, assim, muito de... Eu não tô preocupado com esse show, vai ser o show mais tranquilo que eu já fiz. Nada vai ser mais sem graça do que a atuação do Brasil na Copa. Porra, a Alemanha perdeu rápido também, o time tá cansado, né, velho? Usou todo o gás na guerra, perdeu pro Japão. Gosto muito do Japão. Ele eliminou a Alemanha e a Espanha, provou que o que não tem de pau sobra de bola. E eu queria falar que eu gosto muito da Copa. Até fui concebido durante uma. Meus pais se juntaram, fizeram um bolão. Eu gosto muito de onde foi feita a Copa, no Catar. Pô, o Catar é um país legal, velho. Estudei muito sobre o Catar, naquele estado islâmico. As crianças lá nascem com seis cordões umbilicais. Se cortar o errado, o bebê explode. Não sei se vocês sabem até porque é que eles usam o turbante. É pra esconder o pavio que fica queimando embaixo. Eu gosto muito de fazer piada de gordo. Até viajo assim, como que o gordo sofre. Eu também, como vocês, assisti a Copa pela internet. A única coisa que eu faço na internet foi ver Copa e seguir modelo no Instagram. Até sigo muita modelo adulta. Peguei isso, comecei a seguir um Anan. E ela tava divulgando OnlyFans dela. Eu fiquei surpreso. Como que um Anan tem OnlyFans se o site é proibido para menores? Eu não consegui entender. Eu, por ser gordo, o pessoal fala que eu tenho tetinha de União Soviética. Porque caíram há muito tempo. Eu quero saber quem foi o gênio dessa Copa. Que colocou Estados Unidos e Irã no mesmo grupo. Cara, toda vez que eu passava na frente da televisão e tava falando Estados Unidos ataca o Irã. Eu não sabia se era o jogo ou o jornal. Fiquei totalmente perdido. E eu queria muito também, falei do Japão. Queria muito visitar o Japão, cara. Mas eles têm um histórico, assim, muito ruins com o Fat Man, saca? Então, valeu galera. Vocês foram muito incríveis. Pô, chegou lá! Foi o que a gente chama de unânime, né? Quatro verdes. Primeiro, mano, toma uma água, faz uma inalação que você ficou sem ar aí nos 30 segundos finais. Então, mas isso aí eu elogiar. Porque é o maluco que veio ligado no rolê, entendeu? Que a gente falou tanto da galera que fica 40 segundos falando do setup. Ele veio, mano. Quase morreu no final, mas ele veio. Igual os Estados Unidos, veio metralhando. Ele veio focado. Botou todos os punches possíveis que cabiam ali, né? Eu achei bom, hein, gordão? Veio ligeiro, foi bom. Você faz comédia há quanto tempo? Eu, quatro meses. Quatro meses, comecinho. Você é da onde? Sou de Montes Claros, Minas Gerais. Minas Gerais, Montes Claros. E você já... Por que você decidiu fazer comédia, André? Tem um motivo especial? O que aconteceu pra você se envolver com essas drogas? Sofriu muito bullying. A válvula de escape era comédia. Sempre escrevi piada e gosto muito dessa área. Acabou que eu fiz fazer esse cadastro. Você sofria bullying com o quê, por exemplo? Que falavam pra você na escola. Porra, União Soviética, cara. Por lá da escola é essa aí? Por que será que... É, a história é sério. Você tá meio fora de forma, né? Me assaltou muito quando ele falou. Meu pai e minha mãe se juntaram e fizeram um bolo. O que os olheiros estão falando do André? Eu gosto, né? Eu gosto, porque... E você entendeu o que eu tô falando? Não entende, explica. Enquanto o Murilo vai procurando as mensagens... Você entendeu que ele trouxe piadas de gordo de um jeito que a gente nunca tinha ouvido? E não precisou falar de cu. E não precisou falar... Entendeu? Tipo, a gente não riu. Você é contra falar de cu? Não, porque é óbvio. Ah, eu sou muito a favor do... Porque quando uma mulher fala palavrão ou de sexo... Todo... Fala, não encosta em mim. Desculpa, errei. Desculpa, você é um mestre. Eu errei. Quando uma mulher fala cu ou pênis ou alguma coisa assim... Primeiro comentário é o quê? Mulher só fala de sexo. Quem fala isso? Todo mundo na internet. Ah, na internet. O Paulinho, underline 998... A Valdimira, ponto, gatinha... A Valdimira é foda. A Valdimira e gatinha é uma frase. E a Rosalina... O Bruno Roubando Eventos também comenta bastante. Entendeu? Aí o cara apelou pra gordo de cu, nem teve punch e vocês deram verde. Eu não vou superar isso. Você tá dizendo que nós somos machistas? Eu tô achando... Eita, põe na tela! O livro de Renata afirma... Afirma. Afirma. Põe na tela. Afirmou. Eu tô achando que vocês estão rindo por pouco. Que eu... Você me incluiu nessa também? Não, não. Você é o mestre. Tá, só o Murilo e o Guima. Você tá... Ela afirmou que Murilo e Guima são machistas. Exatamente. Que vocês riram quando o cara fala de cu e quando uma mulher fala de cu, vocês se conjugando. É isso. Então... Você acha que a gente pode ir no programa do Malmeirelles lá, o Machismos? Pode. Pode. E eu vou falar que Olifeio também, tá? Calma aí, meu. Número 9 pra aqueles. Você tá lá, Olifeio? Toma um bolinho de dromel pra molha a garganta. Vou tomar aqui. Você gosta quando molha a garganta. Não, olha que eu tô... Não, cara. Ó, a Nancy deu 7. A Lisa deu nota 5, que ela não entendeu que ele tava falando muito rápido, mas isso não necessariamente é ruim nesse programa aqui. É, que passa com o Tomete. A Anne deu nota 7,5. O Gilead nota 6. Nota 8 do Hélio Soares. Nota 9 do Fio Artesão. Hélio Soares aqui, boas piadas. Também aqui. O do Higashi, me perdi. Mas aí é só que ele é um grande retardado. Também tem isso, né? Tem que levar sempre em consideração. Ô, meu amigo André. Sai fora, você tá aí pra votação final. Tá você, a cega e a baleona, hein? Será que você vai ganhar da cega e da baleona na votação? Será? Pretendo, pretendo. Tomara, tomara. Então, o próximo. Olha, aqui tem imagens. Tem imagens aqui. Que eu acabei de mandar pra Lisa novamente. Olha, antes temos mais uma participação. Mulher. Ih, os caras já fecham a cara. Já fecham a cara, você virou? Eu falei pra você. Eu já vou ficar aqui, ó. Quero só ver se vai falar de cu e buceta também, viu? Calma aí. Põe na tela. Ô, Gui, mano. Você acha que o nome dela é Jéssica com G? A Jéssica com G, você acha que é uma neném? Ah, pode ser. Ou é osso? Osso duro de roer? Ah, ponto G, né? Tá. Cadê a foto do... Apareceu a Jéssica aí. Era outra foto. Mas tudo bem, vamos pra Jéssica primeiro e depois a gente vai pra foto. Liga o microfone, Jéssica. Liga o microfone. Microfone. Liga o microfone. Aí, Jéssica. E aí, Jéssica? Oi? Tudo bem, Jéssica? Tudo bem? Fala quanto tempo você tá fazendo comédia e o seu nome. Só pra gente testar a tua internet, teu áudio aí, você já começa a se apresentar. Eu sou a Jéssica, eu faço desde abril. Boa. Então, um minuto pra Jéssica na tela, diretor. No limite do humor agora, a Jéssica Ferreira. Um minuto, vai Jéssica. É recente que eu comecei, como eu falei, é recente que eu tô fazendo stand-up. E eu sinto sempre, sentindo uma evolução das primeiras apresentações pras mais recentes. Eu comecei muito ruim e hoje eu tô muito pior. Eu fui contar pra minha família que eu ia fazer comédia e uma das primeiras pessoas que eu contei foi a minha mãe. E eu cheguei nela e falei, mãe, é isso. Comecei a fazer stand-up, gostei de fazer e é isso. Vou viver disso. Vou largar tudo e vou viver do meu sonho. Ela falou, vai largar tudo o quê? A minha mãe, ela sempre me incentivou bastante ao suicídio. Na última apresentação, eu levei uma amiga minha pra me assistir, pedi uns conselhos pra ela. Amiga, o que você achou do show? Que conselho que você me dá? Ela falou, para. Falei, amiga, mas tem algum outro conselho pra me dar, pra eu me soltar mais? Ela falou, toma alguma coisa alcoólica, você vai se sentir melhor. E eu tomei algo alcoólico na última apresentação e me surpreendi, eu vomitei no palco e ninguém esperava, né? Humor. Passou, chegou lá, vai! Eu vou mencionar, falar um pouquinho de relacionamento. O meu último relacionamento não deu tão certo. Ele era muito tímido, não gostava de sair comigo pra lugar público, não quis me apresentar pra família, pra mãe, pra filha, pra esposa, fiquei chateada. Achei ele tóxico, não quis largar a família pra ficar comigo. Mas, enfim. E nesse negócio de relacionamento, eu já fui casada, eu sou divorciada e o meu casamento acabou porque o meu ex-marido não era tóxico, então ele apresentou a amante pra família, largou a gente pra ficar com a amante. E nesse relacionamento eu tive dois filhos. E tem um fenômeno que acontece hoje que é o chá revelação. Não sei se alguém já, enfim, chá revelação pra mim não compensa porque só compensaria se fosse revelar se o seu filho vai ser um pau no cu, não, eu acho. Porque tem alguns elementos, tem um que eu gosto bastante, são os balõezinhos. Se está com o balãozinho, sai a fumacinha rosa é menina, sai a fumacinha azul é menino. Teria que ter um balãozinho surpreso, um balãozinho verde. Olha, seu filho vai ser um maconheiro, aí você já mata no útero o exemplo. Pra mim, o chá revelação só compensaria nesse sentido. Tempo, chegou lá! Chegou lá! E por pouco, hein, Jéssica? Não sei se você percebeu, teve três verdes e apenas um vermelho. Viu a volta, viu a volta. Uma rodada antes eu ouvi acusações sobre machismo. Que homem não gosta da mulher fazendo comédia, que homem não gosta da mulher fazendo comédia, que homem só fala, ai, fala de cu, fala de buceta. Temos que apoiar as mulheres na comédia. Aí vem uma mulher da comédia, e faz a apresentação dela, e uma pessoa deu vermelho e tentou destruir a carreira de uma outra mulher. Que está começando agora, inclusive, sem experiência. Sem experiência. Precisa ter oportunidade. É, ela nem sabe que dá pra botar a Jéssica com Jota. Exato. E aí, a nossa querida lacradora, a lacradora foi contra as mulheres fazendo comédia. Mais uma vez, eu não aguento mais ser o único de levantar a bandeira a favor das mulheres na comédia. Agora, primeiro, Luciano Guimarães, antes da preconceituosa falar, fale você um pouco o que você achou da Jéssica e tal. Gostei, estava vindo com os punts, ela estava um pouco nervosa, mas veio num ritmo legal, e apesar da inexperiência, eu acho que ela saiu bem. A piada, ela me acertou bastante, aquela piada do... Do que ela é... Você nem lembra. Ela é mulher. Não. A piada é que ela apresentou, o marido não quis apresentar ela pra... Ah, sim. O namorado não quis apresentar pra esposa. E você, Murilo Moraes, como sempre, apoiando as mulheres na comédia. É, diferente de alguns, né? Vive o humor feminino. Diferente de alguns, eu estou aqui, eu e Fábio Lins. E a gente... Bom, a Jéssica tem piadas boas, tem bons punts. Uma dica, acho que eu daria pra Jéssica... Eu estava nervosa também, está muito no começo. Mas o lance do setup, Jéssica, presta mais atenção, porque tem algum setup... A piada é boa, mas você demora um pouco pra chegar nela. Então dá uma revisada no teu setup, no que você escreveu, ou grava os áudios das suas apresentações, e aí depois você escuta o áudio do show mesmo, que é o seu melhor termômetro pra você saber que um setup está ou não muito longo. Mas tem boas piadas, tem caminho. É, você quer criticar ela mais um pouco? Fica mais tarde. Mais um pouco. Não, ó, Jéssica, eu vou te falar que eu concordo muito com o Murilo, eu acho que suas piadas são boas, mas a questão era mesmo... Mas deu vermelho. Deu vermelho, por quê? Porque comparado aos outros de hoje, eu acho que realmente ela não atingiu o nível da nota de corte, tirando o Fábio, que vocês foram bem injustos. Mas... O que é isso? Acusa de ser machista. O que é isso? Que rancoroso é... Mas é isso que eu tô dizendo. Eu acho... Eu acho que pra quatro meses, tá no caminho certo. Se ela voltar daqui quatro meses, ela vai ser a campeã do limite do humor. Mas hoje é não. Mas hoje é não. Jéssica, me desculpa, mas eu gostaria que tivessem dito não pra mim quando eu tava, né? Só que ela falou que começou em abril, de abril pra cá tem oito. Antes de tomar vinho. E tá passando essa vergonha aqui. Na cara. Ô, Jéssica, o bagulho é o seguinte, você chegou lá, então já já vai ter a votação pra saber se você tá na final ou não. Os onifes querem falar alguma coisa ou vocês também não se importam com os onifes, igual a Renata? Eu corto sempre. Eu vou ver que nota que eles vão dar, que agora eu quero. Jamais. Mas já pode tirar a Jéssica da tela. Isso. E bota a imagem, ô Isa, que eu te mandei aí, ó. A Lisa mandou aqui, Jéssica Neném. Calma aí, Lisa. Tá tomando vinho também? Priscila. Olha lá. A imagem que chegou no Onifes. Foi mais engraçado que o set todo deu nota. Calma aí. Calma aí, Renata. Calma. Eu vou continuar falando. A Nancy... A Nancy deu nota cinco. A Nancy tá tomando na taça. O... A Lisa deu nota sete. A Anne deu nota seis. O Hélio nota seis. O do Higashi nota cinco. E a Lisa tá falando que a Renata bêbada é muito engraçada. Senhoras e senhores, uma dúvida, diretor. Pra votação do chat, qual é o limite de pessoas que podem estar lá? Qual é o limite? E quantas pessoas passaram hoje? Surpreendentemente, quatro. Ô, então foi no limite. Qual o limite do humor? Então já põe na tela pras pessoas começarem a votar aí. Não, mas tem mais uma pessoa. Tem mais uma. Ah, que você tirou, que veio falando que tava jogando vídeo dele. Esse foi eliminado, né? Eu não quero atrapalhar o joguinho dele. É verdade. Votação aberta. Votação aberta. Então vai votando. Sim. O OnlyFace, votem aqui também o pessoal do OnlyFace. Quem foi melhor aqui dos que passaram? Vamos lá, ó. O Fábio Deloire, o André Foster, a Tata Mendonça e a Jéssica Ferreira. Então pela ordem aqui foi a Tata, o Fábio, o André e a Jéssica. Votem aí o OnlyFace que já deu uma olhada aqui. Isso, já já o resultado, lembrando que esse aqui vai levar pra final do mês. Já temos um pra final do mês, que foi o menino da semana passada, que ninguém lembra o nome. Alain. Alain Cuxinier. Alain Cuxinier. O Alain tá esperando gente pra disputar contra ele a final. Mesmo o Gabão sendo bonito. Lembrando que semana, no mês, no ano que vem, mês que vem, que é a mesma coisa, vamos ter a continuação aqui desse mês de dezembro aí. Sim. Certo, Luciano Guimarã? Sim, o Drômeo é muito bom. Vamos para o que interessa. Olha lá. Aí. Mulheres na comédia. Mais mulheres na comédia. A primeira campeã do limite do muro é a Gabi Vergara, que por incrível que pareça é mulher. Não parece, mas é. Uma mulher. Ganhou. O segundo mês não teve campeão. Agora estamos aqui selecionando os finalistas. E temos duas minas pra serem votadas com a chance de chegarem na final. Fora aquele mano que tem umas tetonas. Então, por mais mulheres na comédia. O Murilo tá parecendo o Cris Pereira ali. Faltou as tatuagens no braço. Vamos encerrar a votação do chat. Antes, o diretor. Muita gente fala, diretor não pode falar. Eu sou completamente contra. Pra mim, diretor, tem que participar. Somos um time. Vocês fizeram parte desse ano. Então, considero todos vocês parte da família. Ganharam até panetone. É. Não. Fui contra essa parte. Família é podcast, né? Por favor, brigadeiro. Eu quero colegiarem. Ô, tio Bira e azeitona. Franchuca. Me diga o seguinte. Quem que você é o preferido de vocês dos quatro que estão aí? Quem pra vocês merecia esse título? Ó, dos quatro, a Tatá foi muito bem, mas eu gostei mais do texto do André. Você gostou do André, né? Mais um indo contra as mulheres. Parabéns. Vamos lá, então, pra votação do chat. Finaliza aí, ô tio Bira. Quem ganhou? Eu curti a Tatá. Ih, ela vai ganhar e não vai nem ver. É isso. Não pode fazer suas piadas. Calma aí, meu tio. Ó, quem ganhou na votação do chat? 126 votos, com 53% dos votos, André Foster. O André em primeiro, a Tatá. Você pode ver quem ficou em último? Você pode me desenhar o que ficou em último? Calma aí, calma aí. Vamos botar tudo na tela, primeiro. Não vai passando o Delore na frente dos boi, não. Calma aí. Todo mundo na tela. Por favor, ô diretor. Bota os quatro finalistas aí na tela. Botando. Isso. É só apertar um botão. É bem fácil. Se a retardada consegue. E aí, você tem que apertar o outro pra aceitar. Se focasse menos em falar, mais em fazer a direção, daria tudo certo. Ah, não. Mas quer fazer piada, né, pô? É. Põe aí na tela. Pra isso que é o diretor. Pra fazer piada. Todos na tela. Todos na tela. Não só a Tatá. Tá na tela ali já. Eu quero a Tatá na tela. O André Foster na tela. A Develore na tela e a Jéssica. Todo mundo na tela. Desliga os microfones. Desliga o microfone. Quem não desligar o microfone vai ser eliminado. Desliga o microfone. Calma, tá atrasado o áudio pra ela. Desliga o microfone. Pronto. Pronto. Vocês saem da... Para de ver o programa na internet, vocês quatro. Foca aí na porra do Zoom. Sai da internet, os quatro! Eu acho que a Tatá não tá faltando. Para de love. Eu não consigo parar de ver. Olha só. Tivemos aqui o primeiro voto. Lembrando que são cinco. Nós quatro. E o público. O que é que importa, né? Sempre. O público votou com 53% dos votos. O André foi o escolhido. O preferido aí das pessoas. Voto pro André. Sim. Voto pro André. A Tatá ficou em segundo com 21%. A Jéssica com 14%. E o Delória foi o grande perdedor pelo chat. Com apenas 11% dos votos. A direção também votou no André. É. Os dois votos juntos. Não, e não o que importe. Que alguém se importe com esse voto. Por falar voto que a gente não se importa. Os OnlyFails falaram o quê? Quem é o preferido dos OnlyFails? Os OnlyFails, por um voto, passou o André. Tá. Ele ganhou de quem ali? Ganhou do Fábio. Do Fábio? Nossa, é o OnlyFails hoje. Eu vou entrar no OnlyFails. Eu quero que eles me expliquem tudo isso. Calma aí, Renato. Eu não tô me conformando. Dá os quatro aí. É. Cadê o outro maluco? Já acabou de jogar o jogo dele? De novo. Diretor. Vamos colocar ele aqui e ver. Ele parou de jogar o jogo dele? Cadê o maluco? O Dudu Moura. Dudu Moura. Falou, Dudu, você tá aí? Dudu Moura. Você tá aí, Dudu Moura? Atenção. Tá conectando o áudio. Tá. Dudu Moura. Dudu, 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 Dudu Moura. Você gosta, né? Eu gosto. Tô achando muito legal. Bom, vai. Dudu Moura. Porque é o seguinte. Ele não se apresentou. Não. Porque ele foi completamente escroto. Foi. Mal educado com a audiência. Foi muito mal educado com a audiência, Dudu. Ô, Dudu, vai pro microfone. Quero conversar com você. Dudu. Ele não tá sabendo ligar. Liga. Liga o microfoninho, Dudu. Liga. Vai pro microfone. Ele não conectou o áudio. Conecta o áudio. Áudio, áudio. Agora é ligar o videogame pra jogar. Cadê o áudio dele, diretor? Ele tá mostrando ali um livro. Ele tem que conectar, se não conectar... Dudu, você não tá ligando o áudio. Cadê a mensagem pra ele? Aí vai tirar ele da sala e colocar de novo. É, o Dudu, ele realmente não quer se ajudar. É, o Dudu ia ter uma grande chance agora. Quer saber? Nossa. Não merece. Não merece. Não merece. Tá eliminado. Ninguém se importa. Eu vi pela leitura lá, melhor que ele tava fazendo gracinha. Então, melhor não... Março tá aí, né? Pra ele voltar. É, melhor... Março. Tá aí, Dudu? Não. Não ativou o áudio de novo. O áudio, o cavalo, o áudio, não tamo te ouvindo. Liga o áudio. Não, mas é só um podcast. Fica tranquilo, não precisa de áudio, não. Então, tira o Dudu. Ele quis ganhar só no Carisma. É. Ó, a Tatá... O Dudu é mímico? Liga o áudio, o cavalo. O áudio. Não dá pra te ouvir. Pela. Desliga. Tira esse maluco daí, ô, diretor. Me irritou muito esse cara. Tá fora. Tá eliminado. Não vai ter chance. Ô, DeLorean, pra você eu não perguntei. Quanto tempo que você faz comédia? É pra quem a pergunta de... Quanto tempo que você faz comédia? Hoje foi minha primeira apresentação. Ó, tem que ver o livro da regra aí, hein? Não, ih, quero meditar. Tá querendo editar a regra aqui? Não, não. Põe o livro de regra aí. Você está feliz agora. Põe o livro de regra aí. Põe o livro de regra. Põe o livro de regra. Quando o cara questiona... O que que acontece? Quando o cara questiona... Tá feliz agora? Segundo parágrafo... Tá aqui, ó. Tô com o papel na mão, pras pessoas não acharem que é mentira. O livro de regra está sempre aqui comigo. Isso. Parágrafo 130. É, tá mesmo aqui, ó. 130. Quando o Open questiona pedindo ajuda do livro de regra, acontece o seguinte. Ele ganha mais um minuto pra se apresentar. É isso. Então, cronograma na tela, diretor. Vai, Fábio Delorean. Um minuto na tela. Fábio Delorean vai ter mais um minuto. Aquele kit é uma ajuda, vai ter ajuda. Mais um minuto na tela e todos os outros vão julgar. Valeu, indo um minuto. Vai, Fábio. Beleza, galera. Valeu. Uma vez eu conheci uma galega pela internet. Aí eu fui visitá-la, né, bicho? Primeiro dia cheguei lá. Ela já fez um boquete caprichado. Mas eu falei, caralho. Valeu a viagem. Já valeu a viagem. E aí ela pegou. Foi mais pra baixo, mais pra baixo. Lambendo e tal. Aí eu pensei, caralho, bicho. Se ela lamber meu cu, eu vou casar com essa filha da puta. Esse ano a gente fez cinco anos de casado. Teve uma namorada minha lá em São Paulo, das antigas. E gostava muito de tomar banho junto. Todo dia, vamos tomar banho junto, vamos tomar banho junto. Só que ela falava pra mim, vamos tomar banho junto. Eu concordava. E o meu peido entendia. Ei, cu. Vem aqui peidar dentro do box. Meu irmão, era entrar no box e dava aquela vontade de peidar, meu irmão. E eu pensava, pô, será que eu peido aqui enquanto ela tá lavando o cabelo? E é isso que eu fazia. Eu dava uma peidada ali enquanto eu lavava o cabelo e torcia pra não feder, meu irmão. Mas era um sufoco. Mas era legal. Valeu. Tempo, tempo. Mais um minuto. Era um sufoco, mas era legal. Ele fingiu a regra, a regra tava ali. Tava. Agora, o que você não sabia é o parágrafo terceiro dessa regra. Sim, sim. Quem vai decidir se você tá eliminado ou não, não somos nós. Não. São seus adversários. Boa. Liga o microfone, rapaziada. Jéssica, liga o seu microfone, por favor. Como é? Um por vez aí. Jéssica primeiro. Jéssica com G. Jéssica. Você acha que o Fábio tem que ser eliminado, sim ou não? É Jéssica ou é Géssica? Liguei. É Jéssica. Jéssica, você vota pra eliminar o Fábio? Sim, tem que ser eliminado. Um voto pra eliminar o Fábio. Por que você acha que ele tem que se eliminar? Justifica seu voto. É que eu achei que não tava muito... Eu não sou muito boa e muito... Mas eu não achei engraçado. Eu não ri. Faltou. Tá bom. Tatá. Você, Tatá. A sua sorte que você não viu. Mas imagina que você tá falando com um cachorro da TV Colosso com trancinha. Porque esse maluco parece um cachorro grandão, assim. Tatá, você acha que o Fábio tem que passar, sim ou não? Ah, eu acho que tem que ser eliminado, né? Eliminado. Boa. Dois votos pra eliminar. Dois votos pra eliminar. Vamos ver. Quem sabe você não consegue. André. André. Liga o seu microfone, André. Liga o mic. Microfone. Isso. Tem um botão que é um microfoninho e você aperta. Boa. André. Tô me ouvindo agora? Oi. Tô me ouvindo. Boa, André. Seu voto pro Fábio. Elimina ou continua? Cara, continua. Não, não. Tchau, sai fora. Tu falou, Fábio. Foi um prazer ver seu show, sua apresentação. Mas, infelizmente, eu quero ganhar. Então é menos um pra competir. Então, Fábio Delora está eliminado do episódio de hoje. Tira ele da tela, diretor. Valeu, Fábio. Valeu, Fábio. Fábio está eliminado. Chamou o livro da regra. O livro da regra, pune. Sim. Sim, Ramalho. Exato. O livro da regra, pune. Ele teve a chance. Fez um minuto. O pessoal julgou. Não gostou. Tá eliminado. Tá eliminadíssimo. Agora é o seguinte. Temos um voto para o... Como é que é o nome do Gordão ali? O Foster. O André Foster. Tem o voto do chat. Vamos para o voto. Começando com a maior vaselina desse país. Luciano Guimarães. O meu voto vai... O Foster foi muito bem. A Tatá também foi muito boa. A Jéssica ainda deu uma patinadinha ali. O meu voto vai para a Tatá. Por quê? Porque o Foster foi bem. A Tatá foi bem. Eu acho que eles meio que se equipararam. E eu quero equiparar a votação. Então eu voto. Os dois me agradaram. Eu vou na Tatá para poder botar fogo no jogo. Então tem um voto para o Tatá e um voto para o Foster. Eu sou o Mbappé daqui hoje. Eu quero botar fogo no jogo. Um voto para cada. Ou você que não gosta das mulheres fazendo comédia. É, eu vou votar no André para seguir a minha linha de que eu não gosto das mulheres. Não estou brincando. Eu achei que dá as três. Eu amo a Tatá. A Jéssica adorei te conhecer. Mas eu achei o André mais preparado para poder passar nessa final. E isso não determina nada. Porque a minha opinião não vale nada. Ainda mais bêbado. Então está dois a um, né? Vamos lá, minha foto. Você não votou no Nelore? Murilo Moraes, deixa eu explicar o que pode acontecer aqui hoje. Que assim, você é a pessoa que está mais tempo aqui comigo, né? Sim. Qual o número do episódio de hoje? 300 e o quê? 340 e o quê? 352. 352. Nossa, 300 e o quê? Você está comigo há mais de 350 programas. Já, já tem o episódio de 400, hein? É. Mais de 300 programas comigo. E você é meu fiel escudeiro. Meu braço direito amputado. A pessoa que eu mais confio aqui nesse estúdio. E agora, se você der um voto aqui, acabou. Eu não preciso nem me estressar. Se dá o trabalho. É. Então você que é um cara que... Eu não estou induzindo a nada. Eu só estou te lembrando o que pode acontecer aqui. Dois a um. Se você votar aqui, é três. Aí acabou. Agora, se você votar aqui... Empata. Me estressa um pouco. Entendi. Burilo Moraes, escócio, grandíssimo voto. Olha, queria primeiramente agradecer aí a galera que participou e parabenizar todo mundo aí, a Jéssica, o Fábio, o André e a Tatá. Eu aqui, completamente sem pressão nenhuma, eu estou votando com o meu coração, estou votando com o que me fez rir mais. Então eu acho que assim, a Tatá teve um bom desempenho, a Tatá foi bem, como eu disse, tem punch por estar fazendo há tão pouco tempo. O André foi bem também, tem bastante punch, entrou acelerado, entrou na proposta do programa, entendeu como funciona a votação, entendeu como funciona o programa, na verdade. E assim, é difícil, nesse momento, a gente votar só com a razão, porque é um momento importante, é um quadro que muda vidas, é um quadro que realmente as pessoas vão sair melhores do que elas entraram aqui hoje. Por isso que hoje eu acho que o mais preparado para fazer parte dessa final aí é a Tatá. Mas parece que você ia, eu não ia votar nela, tava parecendo. Não, mas eu gostei bastante dela, tenho, tenho bastante dela. Se você puder, tem o André, tem a Tatá, tá dois a um pro André, aí se você votar empata. Sim. Então você vai votar no... No... Eu vou... No... Pensando melhor... No... Tá, tá, tá. Pensando melhor... Pensando melhor... Analisando o livro de regra, analisando o meu coração, analisando tudo, eu vou manter o meu voto na Tatá. Eu sou cardíaca. Ai, você segue cardíaca, você é muito azarada. Ai, eu achei que os olhos não veem, o coração não sentia. Olha só. Temos um impacto. É, tá disputado. São pessoas de qualidade, comediantes de qualidade. Tem que pensar pelo lado bom. É final da Copa, é o último jogo do ano. Parece Argentina e França, só que em Bapé e Messi, pau a pau. Exatamente. Olha só. Esse programa é conhecido pelo quê? Plot Twist. Sim. Que é a coisa que mais surpreende mesmo, assim. Porque quando você acha que tá indo pra um caminho, tá indo pra outro. E aí quando parece que vai, não vai. E aí você acha, porra, tá aí entre o André e a Tatá. Mas aí tem um grande plot. Antes eu queria agradecer a Jéssica. Tira a Jéssica da tela, por favor. Obrigado, Jéssica. Valeu, Jéssica. Valeu, Jéssica. Continua na pegada. Tchau, Jéssica. Sai, Jéssica. Só os dois. Os dois finalistas. Tá entre os dois. Democracia é o que importa. É isso. Eu consultei mais uma vez o único jeito de sair dessas confusões. O headbook. O headbook. Headbook na tela, diretor. Tá na lei. Tá na regra. Quando empata. Isso aí é o parágrafo 1812. Quando empata. É um dos últimos. Um gordão e uma cega. Com essas palavras. Passou por revisão. Passou por norma BNT. Passou por tudo. O diretor pode trazer a cartada na manga dele e mudar toda a história. Diretor, o que você tem pra gente aí pra mudar de uma vez por toda a história, diretor? Se tudo der certo dessa vez. E se ele decidir entrar. O Dudu. Dudu Moura. Você tá sem áudio. De novo. O Dudu tá sem áudio, mas a diretora eu tô ouvindo daqui. Liga o áudio, Dudu. Liga o áudio. Não tamo ouvindo. Não tamo te ouvindo. Claro que a gente tá ligado. É o Trombini que tá ali te ajudando? Não tamo te ouvindo, Dudu. Afogue. E a gente mandou no grupo pra ele o bagulho. A gente tentou, eu juro de... Eu juro que a gente tentou. Ele não tá conseguindo. Será que não é o microfone, Dudu? Você tá com o microfone externo? Isso é pra aprender, não fazer gracinha. Logo de cara, né? Porque tava funcionando, né? Porque tava funcionando. Tá. Agora foi. Êêêêê! Puta que pariu! É o seguinte, Dudu. Apertar o botão é foda. Você fala um pouco pra ver se tá funcionando aí. Quando a gente faz de olho aberto... Acho que a gente tá me ouvindo, hein? Tamo ouvindo. Um minuto na tela. Pra você fazer as suas bobeiras agora. Vai lá, diretor. Um minuto na tela. Um, dois, três, Dudu no limite do humor. Dudu Moura. Já sou eu. Já sou eu. Ninguém tinha ouvido. Desculpa, eu faço piada de humor negro, um humor mais pesado. Eu chamo até de piadinhas péricles, que é bem negro. Mas hoje eu vou pegar um pouco mais leve, porque é pra internet. Então eu vou contar umas piadinhas mais família, tá bom? Vou contar da vez que eu cair no cu do fresco. Não é que eu tropecei e caí no cu do fresco. É um negócio mais assim... Na minha defesa, eu, assim como o Ronaldo, também não sabia. Me encontrava a Lulinha da Silva, inocente. Inocente. Fiquei sabendo da quinta vez. Da quinta vez, comecei a chaste aí. Pô, só cu? Cinco vezes? Só cu? Cu é tão difícil, pô? Logo agora, cu. Então, mas eu... Sorri e descobri já. Quando se descobri, já tava mais cinco vezes. E... Piau, piau. Por aí. Não deu pra ouvir. Eu não tava ouvindo vocês aí. Piau, piau, piau. Deu tempo. E você vê que, às vezes, o problema técnico era o que salvaria. Não chegou lá. Eu de ouvir isso. É o seguinte... Não, não, peraí, peraí. Já foi. Para de falar. Calma. Calma, Dudu. Calma. Tá na regra. A regra é clara. O livro diz o seguinte... Parágrafo... 22. 22. Quando um mongol... Entra... Quando um mongol entra no... No zoom... E tem problema com áudio... Quem decide se ele continua ou não, não somos nós. Sim. É a direção. Sim. Então, voto do Azeitona. Sim ou não? Não. Voto do Tio Bira. Não, pelo amor de Deus. Valeu. Então, vocês já sabem o que tem que fazer com ele, né? Infelizmente, Dudu Moura. Obrigado, Dudu, pela participação. Parabéns pela internet. Valeu, Dudu. Tá fora. Realmente, não teve jeito. É, França e Argentina. É os dois mesmo. Não teve o que fazer. Dudu Moura é tipo o Fred indo para o ataque. Só para lembrar, tá? Liga o microfone os dois aí, por favor. Só para eu lembrar uma coisa aqui. Tá, tá. Você faz há quanto tempo? Comédia? Agora é o momento que eu vejo minhas anotações. Desculpa, Di. Fala de novo. Você é surda também, né? Tá muito azarado. Quanto tempo você faz comédia? Tá fora. Quatro meses. Você, André, faz há quanto tempo? Quatro meses também, Di. Quatro meses. Quatro meses. Você desempate pelo cartão amarelo, hein? Quatro. Quem são suas referências na comédia, André? De Lopes e Léo Lins. De Lopes, Léo... E a mesma pergunta para você, Tatá. Minhas referências da comédia de Lopes. O Jefinho, o Farias e o Whindersson. O Jefinho, Farias e o Whindersson. Ah, vai ganhar. E o Whindersson tem mais seguidor. Ah, o Whindersson. Entendi o Igor. Eu nem vi. Ô, André. Ô, time que você torce, André? Eu? É. Aqui na minha cidade, cruzeiro. Mas quando eu tô aí, Vasco. Vasco? Ô, Tatá. Que time você torce, Tatá? Eu sou atleta paralímpica brasileira. Eu sou bicampeã, então eu sou jogadora pelo Palmeiras também. Palmeiras? É. Mas é bicampeão ali. Porra. Ela joga. Você joga o quê, Tatá? Futebol? Eu jogo futsal e golbol. Não sei. Eu não consigo. Você é melhor que o Gabriel Jesus, você acha? Eu não escutei. Você é melhor que o Gabriel Jesus? Eu sou atacante. Não sei o que você perguntou, mas deve ter sido alguma coisa do tipo. É melhor. É melhor. Isso é melhor que o Gabriel Jesus, ele perguntou. Nunca viu ele jogar. Isso aqui, ó. As minhas anotações estão feitas. Tá. Se você for inteligente, você já sabe quem ganhou. Sim. Não tem como não saber o vencedor. Sim. Porque o Delório tá aqui. Anotei. Cu. O Dudu gosta de jogar. Foi isso que a Renata achou da apresentação dele. Um cu. E aí, eu achei você... Você tem alguma coisa da Renata, cega. Não sei porquê. Se a Renata fosse cega, eu acho que ela ia ser muito parecida com você. É. Engraçada. Pera. É. A gente escolhe os boys errados igualzinho. A gente faz o que? A gente escolhe os boys errados igualzinho. Tamo junto, Tatá. Tamo nessa. Tatá, você mandou muito bem. Achei o texto bom. Eu tenho uma dúvida. Pois não. Como é que ela faz no Tinder? Como é que você faz no Tinder? É o quê? Como é que você escolhe? Ah, minhas amigas lê pra mim. Eu falo que é igual no restaurante. Elas leiam o cardápio e eu escolho a comida, se é que vocês não entendem. Perfeitíssimo. Adorei. Obrigada. Eu tô te mostrando um papel aqui. que nesse momento você sabe o que quis dizer. Leia aqui o que tá escrito nesse papel, Tatá. Eu quero que você dê os parabéns para o André, porque ele foi o campeão do limite do humor. Ixi, teve um troço. Opa, emocionou. Calma aí, André. Caio, teve um infarto aí, cara. Caralho, me assustei aqui agora. Mas saiba de uma coisa, que a derrota nada mais é que apenas a incapacidade de vencer. Mas... Calma aí, Cortella. Mas... Mas se você perdeu hoje, não significa que amanhã você não pode tentar e perder novamente. Basta você agradar uma pessoa. Renata Afanha, que é ela que seleciona as pessoas, tá? Obrigado pela sua participação. Mas hoje o André mereceu mais do que você. Você mandou muito bem. Queria que mais uma mulher ganhasse, mas temos que ser justos. Parabéns, André. Parabéns. Muito obrigado, galera. Valeu, Tatá. Arrasou, brigada. Esse coração não vai morrer, hein, filha da puta. Tá me parando, pô, André? Tá segurando. E vai pros dois, né? E vai pros dois, na real. Ô, André, você ganhou, viado. Não, tu sai daqui, já vou tomar uma cerveja, então, pra comemorar e ficar de boa. Boa. O que você gostaria de falar pro seu adversário da grande finalíssima do mês? Você quer fazer um ameaço pra ele, falar alguma coisa? Esse é o momento. Cara, escreva. Porque eu também vou me esforçar muito escrevendo. Ah, é? Faça a parte, faça o setup bem feito e a gente se vê lá. Que vença o melhor. Tá bom. O André, hein? Mandou bem, André. O André é o grande campeão. Palmas pro André. Grande propósito. O André, parabéns. Tira eles da tela, diretor. Muito tempo open na tela, né? A energia pesada. Viu, energia ruim? Viu? Então, hoje tivemos mais um campeão. Sim. Mais um finalista. O André... Olha ali. Olha ali, de lá. Olha lá. Temporada de 23. A nova formação dos quatro amigos, né? O André vai enfrentar o Alan. E quem sabe vai ter ainda uma última semifinal antes da grande final. Então, no ano que vem, já em janeiro, vamos ter uma semifinal. Depois a final do mês de dezembro. E já começamos a etapa de janeiro, porque a gente é trabalho, né? E é isso.